Oh! Oh! Fala com a minha mão, cara! Oh! Fala com a minha mão! Mas nem gozar, filha da puta! Pega! Stripe, tease, calma, calma Eu vou ter que lançar assim, oh Tira o top, tira a saia, calcinha Que escasei nada, calma, calma Eu vou ter que lançar assim, oh Tira o top, tira a saia, calcinha Fica sem nada, só quero a glock de robo E você eu quero pela, só quero a glock de robo E você eu quero pela, tira o top, tira a saia, calcinha Fica sem nada, só quero a glock de robo E você eu quero pela na jada, na jada, na jada concentrada Apelol legal com biquíni clava, apelol legal com biquíni clava Moça, moça no marquinha, deixa no meu pau dural Apelo, apelo legal, com biquíni calvazão Apelo, apelo legal, com biquíni calvazão Moça, moça no marquinha, deixa no meu pau dural Fimpe, tisse, calma, calma, eu vou ter que lançar assim, ó Fimpe, tisse, calma, tira a saia, calcinha, fica sem nada assim Fimpe, tisse, calma, calma, eu vou ter que lançar assim, ó Tira o top, tira a saia, calcinha, fica sem nada Só quero a Glock de robo e você, eu quero o Pela Só quero a Glock de robo e você, eu quero o Pela Tira o top, tira a saia, calcinha, fica sem nada Só quero a Glock de robo e você, eu quero o Pela Na Jada, na Jada, na Jada concentrada Ó, passa na Mora, ó, passa na Mora, já tem que alzar Ô, tira da Fúdia Aí, ó Então, ele já está O cara que mais estoura a música na internet, né?